Começou nesta semana a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. As doses da vacina são gratuitas e devem ser aplicadas nos animais com mais de três meses. A vacina antirrábica é a única forma de prevenção da raiva, uma doença infecciosa considerada grave e fatal. A raiva atinge o sistema nervoso central e pode ser transmitida aos seres humanos por meio da saliva ou mordida dos animais infectados. Em Araguaína, já são 14 anos sem nenhum caso da doença. A campanha de vacinação antirrábica canina e felina de 2021 será realizada em duas etapas. A primeira etapa será na zona rural, onde imunizaremos todos os animais, cães e gatos da zona rural do município de Araguaína. Como não sabemos ainda, por conta da pandemia, que dia será realizado o dia D, que é o dia de mobilização municipal, onde colocamos vários postos em vários bairros estratégicos do município, a Superintendência de Vigilância em Saúde, junto com o Centro de Controle de Zoonoses, nós resolvemos fazer dois postos fixos para atender a comunidade de Araguaína. Os postos serão o Centro de Controle de Zoonoses de Araguaína, onde atenderemos de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, e o Centro de Esterilização de Cães e Gatos, que fica no setor Santa Teresinha, e atenderemos lá de segunda a sexta-feira, estaremos esse posto fixo lá de segunda a sexta-feira, de 14h às 17h. Também faz parte da campanha a vacinação de porta em porta nos bairros da cidade e também na zona rural de Araguaína. Essa ação itinerante terá início na próxima segunda-feira, dia 8. Vale ressaltar para a comunidade que estaremos fazendo a vacinação casa a casa nos bairros mais afastados do centro, citando alguns como Costa Esmeralda, Lago Azul, Vila Azul, Xixébal, Araguaína Sul, entre outros. Ressaltamos ainda que é muito importante a comunidade levar os seus animais para serem imunizados. Segundo o município, a procura tem sido positiva, pois nos últimos três dias, 100 animais foram imunizados contra a raiva. Mas a meta é vacinar cerca de 29 mil animais em Araguaína, sendo uma média de 20 mil na zona urbana e quase 9 mil na zona rural. Tchau! Tchau! Tchau!